Tá numa situação muito difícil, ó, a gente sai daqui pra poder falar agora da Guarda Municipal. Meus amigos do Gói, meus amigos do Gói, mais uma prisão, dois aí, volta na tela, vai, Elana! Olha aqui, olha ele aqui, vem a seu raminho de fã, aqui o menino boliçoso de marca maior, estava com arma, tinha acabado de praticar, segundo informações aí do pessoal da GCM, aprontando, e aí, jovem, o que é que você tem a dizer? O que é que você tá fazendo? De arma na mão, com moto, como é que tava funcionando o esquema aí? Se defenda, jovem, o que foi que aconteceu? Olha, a gente visualizou ele passando pela guarnição, pedimos apoio do pessoal do grupamento de operações especiais, o Gói, juntamente com o Gê, e encontrou ele em contramão, na Via São Martins, que fez a abordagem e conseguiu deter ele antes de ir. Ele tentou fugir ainda e perder fuga, ou vocês conseguiram pegar logo de média? Ele tentou fugir, inclusive, com o passarilho aí, conseguiu evadir da guarnição. A gente sai de manhã cedo pra trabalhar, pra levar o seu plano de casa, pega um celular, divide em 12 vezes, com um humilhante desse, botar uma arma na cara da gente, e dizer que vai dar tiro e levar o nosso celular. Se não fosse a guarda municipal aí, a gente tinha perdido o nosso bem. Olha só, exclusivo, nesse momento, esse celular, segundo informações dos nossos guerreiros da guarda municipal, pertence ao jovem que tá preso. Eu quero falar com o Vitinho ou com o Caique. Então pronto, você pode passar com a Valdirene? Não, agora a senhora já inventou esse nome, Valdirene. O delegado vai intimar a senhora e a senhora conversa com ele. Tá bom, dona Sandra? A senhora não sabia que eu tinha o nome da senhora, mas tá aqui gravado, no celular de Caique. Pode o delegado falar então? Aí a senhora vai falar com o Caique ou com o Vitinho, mas na presença do delegado. Pode o delegado passar lá? Não, não é do jeito que a senhora quer não, a senhora tem que ser intimada primeiro. Mais uma vítima acaba de chegar aqui bastante nervosa, uma jovem que tá tremendo muito. Como foi que aconteceu? Eu tava descendo ali o IAPI, tava falando com uma namorada no telefone. Aí ele pegou, parou, na menina, na infrita e me roubou. Nossa, é um susto grande, né? Muito. Na hora eu tô caindo no chão, eu fiquei nervosa. É a minha primeira vez que eu tô assaltada. A Guarda Municipal fazendo um trabalho brilhante. Nós, que desde sempre, dizemos que a Guarda Municipal tem um papel importante e fundamental aqui na nossa Bahia. Aqui em Salvador, de forma específica, vem todas as vezes ajudando a polícia a fazer isso aí, ó. Atirar de circulação um cara perigoso como esse, que quando foi levado, inclusive, pra delegacia, a gente pode constatar que já vinha praticando inúmeros assaltos. Então prestem atenção, dêem valor a esse trabalho que tem sido desempenhado pela Guarda Municipal. Porque, graças a esses homens, a essa inteligência que a Guarda Municipal tem utilizado, muitos elementos perigosos, como esses daqui, estão sendo retirados em circulação. E isso é importante de ser dito. Tem, inclusive, um vídeo que eu recebi aqui, do outro bandido, do comparsa dele. Ele acabou fugindo da Guarda Municipal, só que a informação que nós temos é de que os próprios traficantes pegaram ele na rua. Olha o que aconteceu aí na tela, vai. Quem foi que matou o pivete? Quem foi que matou o pivete, opa? Quem foi que matou o pivete? Quem mandou matar? Quem mandou? Quem mandou, viagem? Quem é o L.M.? Matador. E quem macho tava aqui, ele tava lá, nem com quem? Com, 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 com o Playboy. Quem é Playboy? Fala o nome dele. O Galego é Galego. O Guineiro, eu vou pôr ele que mandou. Não, quem mandou matar, foi o matador. Matador, quem mandou matar, mano? Viu por que você me pegar o cara aqui na favela agora? Eu não tenho tempo, não. Viu por que matou o pivete aqui na favela? Viu por que matou o pivete pra caralho? Eu não tava não, meu pai. Eu não tava. Viu por que você me pega aí, velho? Eu não tava. Isso aí acontece no gueto. Acontece nas comunidades. Esse rapaz aí foi apontado como o segundo assaltante daquela prisão da Guarda Municipal. Ele deu sorte e acabou fugindo. Só que o detalhe é que quando ele chegou no bairro, ao chegar no bairro, olha quem esperava ele. Olha a arma que tá apontada na testa dele. Isso aí é o comando dos traficantes. Imaginem, meu Deus do céu. O próprio tráfico não perdoa a ação de ladrão. E por isso eles mesmos cobram. Quando ele chegou no lado da localidade, a fofoca já tinha corrido, os traficantes já sabiam que ele era acusado do roubo. E além disso, de uma morte de um menino da comunidade. E aí, traficante nenhum aceita. Primeiro, roubar na área. Porque se você rouba na área, aumenta o índice da polícia visitar esse bairro. E aí prejudica o movimento do tráfico. Se a polícia está na comunidade, o traficante vende menos. O lucro é menor. E além disso, segundo ponto, ele é apontado como participante de um homicídio. Aí a polícia é pra cima deles. Mas parabéns à Guarda Municipal. Por causa desse trabalho, esse rapaz foi inclusive já identificado e deverá ser preso nas próximas horas. Membros da segunda delegacia já estão atrás desse cidadão aí, tá certo?